Levanta as mãos pro arco agora! Ai, meu Deus! Ai, Homem-Aranha, eu prefiro morrer do que ser presa! Mulher-Aranha! Não! Ai, meu Deus! Volta aqui, Mulher-Aranha! Nossa Senhora! Meu Deus! Ela tá lá em cima, eu abri o paraquedas atrasado! Você nunca vai me alcançar, Homem-Aranha! Ai, caramba, onde é que ela está? Meu Deus! Ai, caramba! E nessa hora, a Mulher-Aranha já tinha pousado e ido pegar alguns carros para iniciar uma super perseguição! Quando o Homem-Aranha de repente desprende e cai... Uou! Ai! Droga! Eu vou te perseguir! Você não vai me conseguir perseguir, porque eu sou rápida! Volte aqui, volte aqui, Mulher-Aranha! Ai, porcaria! Ah! Nunca, Homem-Aranha, nunca que eu vou me render a você! Você vai se render sim! Eu tenho que invadir a sua casa! Não é uma minha casa secreta! E eu não lembro qualquer um lá! A missão do Homem-Aranha do vídeo de hoje era ele invadir a casa super secreta da Mulher-Aranha para descobrir os super segredos dela! Mas ela não queria de jeito nenhum dedurar aonde que ela mora! Então o Homem-Aranha estava tentando extrair essa informação de uma maneira um pouco tóxica! Eu vou te perseguir! Você é a rua de roda para a Dedéu! Quer saber? Eu vou usar o meu plano secreto e vou vir para cá! Ai, caramba! Ela tem plano secreto para tudo! Ai, meu pai! Droga! Volta aqui, Mulher-Aranha! Esse carro fazia parte do plano! Perseguição, quer ver? Eu vou te pegar! Ai, caramba! Eu vou explodir tudo! Não! Volte aqui! O Homem-Aranha está tenebroso atrás dela! Volta aqui! Toma! Sua lamba esgoia! Aprende a dirigir direito! Eu não vou contar aonde é a minha casa! Eu quero saber agora onde você mora, Mulher-Aranha! Isso é super importante! Ai, droga! Ela bate em todos os locais! Ai, caramba! Essa aventura está muito louca, galerinha! Já vai deixando o like aí no canal Brick Games! E se inscreve para a nossa aventura super épica ter um final super legal! Ai, volte aqui, Mulher-Aranha! Nunca que você vai me alcançar e nunca que você vai tomar banho no meu chuveiro! Ai, não! Eu quero tomar um banho na sua banheira! Ah! Eu preciso descobrir o que você faz no seu laboratório secreto! Nunca! Toma, motociclista! Nossa, ela está muito malvada! Ai, caracoles! Para onde você está me levando? A gente já está no deserto! Volte aqui! Para você, da faima! Onde eu iria acabar é com você! Ai, droga! Acelera, carro! Acelera! Ai, eu passei! Já sei! Eu vou andar aqui no mato! Não acredito! Ela está fazendo off-road com o carro dela! Ih, estrada de chão! Estrada de chão! Ai, droga! Ai, esse carro! Droga! Aqui! Ah! 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 Uou! Isso! Ah! Ai! O meu carro perdeu o freio! O meu carro perdeu o freio! Ah! 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 O Homem-Aranha estava todo quebrado no chão! Mas pelo menos o seu carro estava inteiro, né? Mesmo que sem freio! Ai, ai! Meu carro está inteiro! Graças a... Ah! Ah! Toma! Ah! É o que eu queria fazer! Para um abatedouro! Ah! Volta aqui, mulher! Ah! Caramba! Tanque de guerra! Ah! Olha de tanque! Quer saber o que eu vou fazer com você, mulher aranha? Eu vou destruir o seu tanque! Shimalay, shimalay! Toma! Ah! Ah! Olha isso aqui, ó! Ah! Toma! Ah! Ai, calma! Vamos fazer render! Vamos fazer render! Ai, 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 ai! Me peça! Calma! Toma aqui! Ai! Caracoles! Eu não vou render nada! Ai! Ai! Tinha! Ai, 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 ai! Quer saber? Toma! Ai, não! Não, 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 não! Perseguição a pé! Ai, eu vou te pegar! Nunca! Nunca! Porque eu corro demais! Não corre nada! Volte aqui! Já sei, já sei! Vou soltar a tena no pé dela! Pss, pss, pss! Não! Ai! Ha, ha, ha! Que é? Ela caiu! Ai, ela... Ah, 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 ah! Não, o Homem-Aranha... Ai, não era pra isso acontecer! Bem feito, Mulher-Aranha! E então, finalmente, o Homem-Aranha... Caramba, que irado esse anime... Uou! Incrível! Então, o Homem-Aranha conseguiu derrotar a Mulher-Aranha! E dessa vez, ele vai descobrir aonde que ela mora... E o que que ela esconde de secreto na casa dela! Bora ver o que que vai acontecer agora! Olha só, Mulher! Eu quero a localização secreta da sua casa! Eu quero paz! Eu quero paz! Não! Pelo amor de Deus, não, Homem-Aranha! Fala agora, vagabundo! Aonde você mora? Ai, ai... Ai, eu vou te levar até lá, então! Tá bom, me leva! Vou desembolar um carro! Ai, ai... Tá, deve ter um carro por aqui! Opa, boa! Você achou um carro! Vamos indo! Yes! E então, o Homem-Aranha não imaginava! Mas, a Mulher-Aranha nunca levaria ele pra casa dela! Então, ela levou ele para um local um tanto quanto suspeito! Estamos chegando, Mulher-Aranha! Anda logo! Quero chegar logo na minha casa! Ai, essa jabiraca aqui é muito devagar! Ah, você vai ver a jabiraca! Tá ótimo! Ah, chegamos! Ah, legal! Oi, João! O João tá ali! Aqui! Vai descer já? Você é apressadinho, hein! Que tem que esperar estacionar! Você já desceu! Você já desceu! Pronto! Estamos em casa, amor! Então, me leva para o esconderijo de secreto! Eu quero descobrir o que você tá escondendo na sua casa! Qualquer coisa tá mostrando arma! Você é Bolsonaro! Olha, vem cá! Ai, caramba! Cala a boca! Hã? Tô escutando uma criança chorando! A peste do nosso filho! Bebê-Aranha! Ai! Por que você tá prendendo meu filho nessa casa abandonada sem comida? É o nosso filho! Porque ele é muito achado e eu cansei de cuidar dele! Sou peste! Toma! Esse vira gente! Sai daqui, Mulher! Ai, meu Deus do céu! Quer saber? Você tá sem amor à vida! Vai logo! Vai! Vai pra frente! Vai pra frente! Tá bom! Tá bom! Ai, meu Deus! Me desculpa! Ajoelha! Isso! Tá! Tá bom! Filho! Filho! O que que tá acontecendo com você, filhão? O que que a sua mamãe tava fazendo com você, filhão? Não vai! Não vai! Não vai! Ela prendeu eu porque ela não gosta que eu fique brincando com as galinhas lá em casa! Ai, filho, olha só! Eu acho que a sua mãe tá numa fase um pouco ruim, sabe? Eu vou descobrir o que que tá acontecendo e... Ai, papai, vai descobrir o que? Eu quero que você me tira daqui! Eu quero comer McDonald's! Tá, filho, mas olha, a gente primeiro vai ter que ajudar a mamãe! Então me ajude o papai! Vamos rezar para Deus abençoar a vida dela e fazer com que ela seja uma pessoa boa de novo! Ai, Deus abençoa a mamãe! Jesus, por favor, Jesus, caia sobre o corpo da minha mulher e a salve! Salve agora, por favor, Jesus, em nome do Senhor, amém! Cheguei! Deus abençoa a mãe pra esses dias correrem bem Levante as mãos pro alto e faça um milagre Deus é o meu guia, eliminando todos os falsos Meu nome é Jesus Cristo e eu só ando descalço Eu desci para a terra pra abençoar você Mulher-aranha, para e fica a proceder Olá! Olá! Agora, em nome de Jesus, eu vou repreender Sai, Satanás! Satanás! Chimbalai, chimbalei! Amém! Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra Tire dessa mulher tudo de ruim que tem Meu Deus! Obrigado, meu Pai! Yes! Conseguimos salvar a Mulher-Aranha! Amor! Amor, levanta! Amor! Nossa, como você tá cheiroso e é gato! Ah, olha! Você foi abenço... Ela foi que me tem! Pronto, amor, agora eu vou tomar essa Heineken que tem aqui Eu tô muito feliz com a nossa família Amor, eu quero desculpas por tudo que eu fiz Eu estava maluca, eu estava muito louca, assurtada Ai, graças a Deus Agora nós podemos voltar a ser uma família feliz Eu, você e o Bebê-Aranha Valeu, galera e até a próxima! Tchau!